Fala minha gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para poder fazer mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tentação. A tentação é a pressão dos amigos que geralmente andam lado a lado. As más companhias corrompem a boa moral. A pressão dos amigos ou da mídia pode fazer você sentir desejos errados que podem te levar a uma situação tentadora ou até mesmo fazer com que você vá atrás da multidão para fazer mal. Não deixe que a pressão dos seus amigos tente você a fazer o que você sabe que é errado. Mas, gente, o que eu posso fazer é tão difícil! O primeiro passo para você resistir à tentação é entender bem as suas crenças. Se você não tiver certeza do que acredita, você pode acabar virando um boneco que outras pessoas controlam. É muito melhor seguir o conselho da Bíblia e se certificar de todas as coisas e se apegar ao que é bom. Se você entender bem as suas crenças, vai ser muito mais fácil se apegar a elas e vai ser mais difícil você ceder à tentação do que ir contra elas. Outra coisa que você também pode fazer para vencer a tentação é sempre estar no controle. Não se deixe vencer pelo mal. Isso quer dizer que você não precisa ser vítima das tentações. Porque você pode escolher fazer a coisa certa ou errada. É você quem está no controle. Você que decide se vai resistir ou não à tentação. Não veio sobre vós tentação senão humana. Mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. A tentação é uma parte da vida. Até que não tenhamos no corpo essa natureza pecaminosa, seremos tentados a fazer as obras da carne. Na realidade, a tentação é uma oportunidade para você vencer e obter a vitória sobre o pecado. Com a palavra de Deus como nossa arma, podemos resistir à tentação. Então, aqui nós vamos fazer o que acontece com o pecado. E aí E aí Obrigado.